Ah, a falta de ar. Você já teve falta de ar? Eu já tive. Mas será que falta de ar sempre é uma doença perigosa? O que pode significar a falta de ar? Sempre ela significa alguma coisa. Mas será que isso pode ser grave ou não necessariamente? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês oito causas de falta de ar. É importante que vocês fiquem até o final, porque entender os diagnósticos da falta de ar vai poder fazer a gente tratar esses diagnósticos de uma forma mais correta. Então eu vou explicar as oito causas, como a gente faz o diagnóstico e como a gente faz o tratamento. A primeira causa de falta de ar é a anemia. O que acontece com a anemia? O paciente tem menos células vermelhas, menos hemácias que circulam no nosso sangue. As hemácias são importantíssimas para distribuir oxigênio para o nosso corpo. Então se o paciente tem anemia, tem menos sangue do que deveria, menos hemácias, ele vai transportar menos oxigênio. E menos oxigênio vai nutrir as nossas células, o nosso organismo. Isso vai fazer com que a gente, em qualquer esforço físico, sinta a falta de ar. Quando a gente, por exemplo, vai subir uma ladeira, o nosso corpo precisa captar oxigênio. Ele precisa transformar esse oxigênio em energia, através de um metabolismo muito complexo das nossas células. E quando a gente tem pouca oferta de oxigênio, o nosso corpo vai ter dificuldade para nutrir os músculos, por exemplo, para subir uma ladeira, para fazer uma atividade física. Então tem paciente que começa a se queixar, fala, doutor, eu nunca tive uma dificuldade para andar um quarteirão até a padaria, agora eu estou começando a ter falta de ar. Ou eu nunca tive uma dificuldade do jeito que eu estou tendo para jogar futebol. E agora, um pouco que eu jogo futebol, já fico muito cansado. A anemia, infelizmente, acomete 10% dos brasileiros. E nas crianças, uma a cada três crianças tem anemia. Então é importantíssimo que a gente entenda que a anemia, o diagnóstico é feito com um hemograma completo. No hemograma, a gente vai ter hemoglobina, a gente vai ter o hematócrito, vai ter o VCM, o HCM, o RDW. Moza, mas o que é essa confusão de palavras? Na verdade, a gente vai olhar esse hemograma e por ele a gente já pode começar a separar o joio do trigo. Primeiro, a hemoglobina está abaixo do recomendado para aquela faixa etária, para aquela idade? Sim, ótimo. Vamos ver a causa disso daí. 90% das causas de anemia em adultos e crianças é anemia ferro-priva, ou seja, por deficiência de ferro. O ferro é importantíssimo para a composição das nossas hemácias. Então, quando a gente tem deficiência do ferro, a gente vai ter pior produção de hemácias no nosso corpo. Então, se a gente não tem o substrato, a gente não vai ter a hemácia numa quantidade correta. Existem casos em que o paciente tem uma anemia por deficiência de vitamina B12. Isso é muito comum em pacientes que são idosos, é muito comum em pacientes que tomam algumas medicações, como metformina, por exemplo. Então, a vitamina B12, ela pode causar uma anemia que chama anemia megaloblástica, que é uma anemia que a gente vai ver no hemograma ali, o VCM, ele vem acima de 100. Então, tem detalhes que a gente já bate o olho no hemograma e já consegue separar um pouco do joio do trigo. E como que a gente faz o tratamento desses casos? Obviamente, pessoal, o diagnóstico é muito amplo, né? Não preciso trazer aqui pra vocês agora, mas vou dessas duas. Na anemia ferropriva, a gente precisa repor o ferro. Primeiro a gente precisa entender, esse paciente está produzindo menos hemácias por falta de ferro apenas, ou ele também está tendo algum sangramento? Então, tem pacientes que têm sangramento no intestino, sangramento no estômago por uma úlcera, e esse paciente perde ferro. Perdendo ferro e perdendo hemácias, o corpo não consegue suprir essa perda com uma maior produção de células do sangue. Então, uma grande causa em pacientes idosos de anemia é perda. Então, às vezes o paciente está tendo aqui umas fezes escurecidas, parecendo borra de café, que a gente chama de melena, que é o sangue digerido. Isso daí chama muita atenção para um sangramento dentro do intestino. Ele pode ter anemia ferropriva, por deficiência de ferro, apenas por uma baixa digestão de alimentos que contenham ferro. Ou ele pode ter a deficiência de B12, por uma disfunção na absorção no intestino, ou por deficiência na alimentação. Então, a gente vai entender muito o diagnóstico, isso não é simples para explicar aqui nesse vídeo, mas no ferro a gente vai repor por comprimido ou a gente vai repor na veia. E, obviamente, pessoal, cuidar das causas subjacentes. Esse paciente está sangrando no intestino, a gente vai cuidar desse sangramento. Se ele está tomando algum remédio que está atrapalhando a absorção, a gente vai tirar esse remédio ou trocar esse remédio. E a vitamina B12 a gente repõe também ou por comprimido ou na veia. Os casos da veia, pessoal, são casos que a deficiência é mais importante, o paciente tem uma disfunção na absorção via oral. Então, ele toma um comprimido ali, o estômago e o intestino não conseguem absorver direito essas vitaminas, então a gente faz pela veia. Tá bom? Então, sempre lembra de anemia na queixa de cansaço. A segunda causa são as causas infecciosas, principalmente por pneumonia e influenza. A pneumonia pode ser viral, causada por vírus, ou bacteriana, causada por bactérias. E a influenza é aquela que a gente tem a vacina. A gente não pode esquecer agora que o Covid, principalmente na pandemia, foi uma das grandes causas também de internação. Mas, em média, a gente tem mais de 600 internações por pneumonia e influenza no Brasil todos os anos. Então, é uma causa de mortes considerável no nosso país. E o Covid, infelizmente, vale lembrar, causou 700 mil óbitos na pandemia. Então, por que uma infecção faz tão mal para o nosso corpo? Então, vamos falar a nível do pulmão. Uma infecção vai atrapalhar a troca de oxigênio entre os alvéolos e o sangue. E quem são os alvéolos? Nosso pulmão é formado por várias redes de saquinhos. Esses saquinhos permitem que o oxigênio entre nesses saquinhos e troque oxigênio com vários vasos sanguíneos que estão passando na parede desses alvéolos. Então, a gente pega o oxigênio que está no ar e joga para a circulação sanguínea, que devolve CO2. Como se fosse o gás carbônico que a gente consegue expirar. Então, quando a gente tem pneumonia, inflamação, bactéria nas vias aéreas, secreção, esses alvéolos vão perder essa capacidade de troca. Então, a gente vai respirar oxigênio, é só que a gente não vai conseguir jogar oxigênio direito para o sangue. A gente vai ter oxigenação baixa no sangue. Sabe quando a gente coloca aquele oxímetro no dedo e vê que o oxigênio está baixo? Muita gente viu isso, infelizmente, no Covid. Também a gente pode ter inflamação das vias aéreas. Os pacientes fazem encheado no peito, faz secreção no lúmen, que é no buraco dos bronquios, das traqueias, e atrapalha o fluxo de sangue. Fora isso, a pneumonia, a influenza, o Covid, são infecções que podem atingir a corrente sanguínea, além do pulmão, e causar um quadro de sepsis. Então, é uma infecção mais complexa no nosso corpo. Isso dá moleza, dá febre, dá outras disfunções, por exemplo, como disfunção renal. Isso é mais importante nos pacientes que têm alguma imunossupressão, câncer, idade. Então, cuidado com pneumonia, pessoal, principalmente nessa época de frio. E como que a gente faz o diagnóstico de pneumonia, pessoal? Primeiro, a gente vai tirar uma história boa desse paciente, vai entender os sintomas, e a gente vai fazer exames complementares. Tanto aquele exame que a gente faz, igual no Covid, suave, a gente pode ver, por exemplo, influenza nesse teste, a gente pode ver outros vírus. A gente pode fazer tomografia do tórax, raio-x do tórax. Ou, ao escuta aqui com o estetoscópio, durante uma consulta, a gente vê que o pulmão está fazendo um barulho que simula a secreção ali dentro do pulmão. Junto disso, a gente vai, além do diagnóstico, decidir o tratamento. O tratamento, quando for uma pneumonia bacteriana, na grande maioria das vezes, a gente vai dar, de fato, antibiótico. Pode ser por boca ou na veia, pode ser pra casa ou pode ser internado, dependendo da gravidade de quem é o paciente que está com essa infecção. E se for viral, na grande maioria das vezes, a gente não vai dar antiviral. Salve exceções nos casos de influenza, que é a infecção pelo vírus da influenza mais grave, ou casos de covid, que a gente tem um caso mais complexo, a gente pode entrar com outras medicações que não antibióticos. Certo, pessoal? Pessoal, se vocês gostam aqui do meu vídeo, fazer um jabazinho, por favor, se inscrevam no meu canal, isso me ajuda muito no YouTube. Me ajuda a chegar em 250 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas vamos lá. Se inscrevam no meu Instagram, lá eu compartilho informações diariamente sobre saúde. Tem um grupo exclusivo lá que eu mando áudios explicando. E mandem aqui comentários, perguntas, dúvidas. Eu tento ajudar vocês, tá bom, pessoal? Então, continuando. A terceira causa de falta de ar é a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Basicamente, o coração fraco. O coração que não consegue suprir as necessidades do corpo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar lá no finalzinho pra vocês. Mas a insuficiência cardíaca, ela infelizmente acomete muita gente no Brasil e no mundo. Ela causa mais mortes do que todos os tipos de câncer junto. Se a gente juntar todos os pacientes com câncer de estômago, de mama, de próstata, de pulmão, enfim. A insuficiência cardíaca, ela vai causar mais mortes do que esse conjunto todo. A insuficiência cardíaca, quando a gente fala de causas cardiovasculares, mortes cardiovasculares, a gente tá incluindo a insuficiência cardíaca aí no meio. A insuficiência cardíaca, ela é causada principalmente pós-infarto, pós-obstrução das artérias do coração. Mas pode ser causada por uma imeocardite, uma inflamação do coração, pode ser causada por problemas nas válvulas, pode ser causada por excesso de bebida alcoólica, pode ser causada por uma hipertensão arterial não controlada por muito tempo, que faz o coração dilatar. Então a insuficiência cardíaca, de fato, vai dar falta de ar no paciente. Por quê? Porque o coração, ele não consegue jogar sangue normalmente pra nutrir o nosso corpo. Isso também gera dificuldade de trocar oxigênio com o pulmão. O nosso pulmão, ele vai ficando com o gesto que a gente fala, ou seja, ele vai acumulando líquido. Então lembra aqueles saquinhos que eu falei pra vocês dos alvéolos? Vai acumulando líquido. E esse líquido é como se a gente respirasse embaixo da água. A gente não consegue trocar, tem uma barreira entre ar, líquido e circulação sanguínea. A gente não consegue trocar oxigênio direito. Esse paciente, a gente precisa tratar prontamente tanto a causa quanto o que tá acontecendo. Muitas vezes esse paciente pode evoluir com uma insuficiência respiratória. Ele não consegue nem tomar um banho sozinho. Então é uma das grandes causas de falta de ar é a insuficiência cardíaca. E como que a gente faz o diagnóstico? História clínica, exame de sangue e o ecocardiograma. O ecocardiograma é aquele ultrassom cardíaco. Que a gente vai ver a força do coração. Vai ver se tem uma parte do coração que tá mais hipertrofiado, ou seja, tá mais espessa. Se o coração tá dilatado. Se esse coração tá conseguindo injetar sangue normalmente pra manter a nossa circulação de sangue. Vai ver se tem hipertensão pulmonar. Vai ver se tem hipertensão pulmonar várias medidas que vão guiar o nosso diagnóstico. Feito o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente tem várias medicações que a gente pode dar pra mudar o curso dessa doença. Desde medicações pra pressão, medicações pra controlar a frequência do coração, medicações pra arritmia, medicações diuréticas pra tirar líquido do corpo desse paciente. Perfeito, pessoal? Então lembrem sempre de insuficiência cardíaca como causa de falta de ar. A quarta causa de falta de ar são os pacientes sedentários com falta de preparo físico. O que acontece, pessoal? É muito fácil a gente levantar da cama e tomar banho. Isso causa pouco gasto de energia, pouca necessidade de circulação, de troca de oxigênio, de fortalecimento muscular. Agora, se a gente pega esse paciente e já coloca ele pra andar no plano, no reto, por exemplo, num passeio de shopping, também é um esforço leve, mas é um pouquinho maior do que tomar banho. Agora a gente coloca esse paciente pra subir uma ladeira, pra subir uma escada, pra fazer uma corrida, pra fazer uma natação, jogar um tênis, futebol, o corpo precisa ter uma boa circulação, ele precisa ter uma boa troca de oxigênio, ele precisa ter fortalecimento muscular. Nossos músculos gastam, eles têm muita necessidade de oxigênio, de um metabolismo muito rico de circulação de sangue. Então se esses pacientes são sedentários, ele não faz atividade física, o nosso corpo não fica bem preparado. Nosso corpo não ficando bem preparado, qualquer coisa vai dar falta de ar. E de fato, não necessariamente esse paciente vai ter queda de oxigênio, ele só não vai conseguir suprir a necessidade do que ele precisa pra aquele exercício. Então pessoal, só um parêntese aqui, nem sempre a falta de ar vai ter queda de oxigênio no sangue, perfeito? Então, a gente pega um paciente, por exemplo, de 40 anos, obesidade, é sedentário, os músculos estão mais fracos, e ele não consegue subir uma ladeira, por exemplo. Por quê? Ele começa a subir uma ladeira, dá muito cansaço, muita falta de ar. Diferente de um paciente que está bem condicionado, que faz alguma atividade física, tem mais músculo, o corpo é mais otimizado do ponto de vista cardíaco e pulmonar, pra troca de oxigênio, e circulação de sangue. Então, infelizmente, pessoal, baixa a quantidade de atividade física e o sedentarismo é o quarto fator de risco que causa mais mortes no mundo. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de fator de risco, a gente está falando de hipertensão, diabetes, tabagismo, bebida alcoólica. E sedentarismo e falta de atividade física é a quarta causa. E é uma coisa que a gente pode mudar. Não é fácil, claro que não é, mas é uma coisa que a gente pode mudar na vida dos pacientes. E olha que interessante esse dado da Organização Mundial de Saúde. As pessoas que são insuficientemente ativas, ou seja, que fazem menos de 30 minutos de atividade física moderada na maior parte dos dias da semana, já explico melhor isso pra vocês, vão ter 20 a 30% mais mortes do que as pessoas que fazem, no mínimo, 30 minutos de atividade física moderada na maior parte da semana. Quando a gente fala de maior parte da semana, é de 4, 5 dias por semana. E, pessoal, é muito difícil fazer, de fato, atividade física. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Conversando com o paciente, tá? O que é basicamente orientado pra atividade física é, no mínimo, 150 minutos de atividade física moderada durante a semana, dividida na maior parte dos dias. Quando a gente fala de atividade física moderada, a gente está falando de atividade física que você está ali com um amigo fazendo atividade física, você consegue até conversar, mas não com muita naturalidade. tá? Então, fica mais ofegante, né? O passeio de shopping, você conversa com naturalidade, não corta a palavra. Mas na atividade moderada, aqui a percepção de esforço físico está mais ou menos entre 5 e 6, em uma escala de 0 a 10, tá? Então, como que a gente faz o tratamento disso? Começando a fazer atividade física. Olha que coisa boa. A notícia ruim é que é muito difícil começar. A notícia boa é que você vai reduzir a sua chance de morrer. Você vai reduzir a sua chance de desenvolver diabetes, desenvolver pressão alta. Você vai mudar o seu futuro. Começar atividade física sempre com orientação de um médico, sempre com o segmento de um personal, sempre com avaliações pré-exposição da atividade física, pessoal. Combinado? 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 Obrigado.